O Brasil registrou saldo negativo nas trocas com o exterior no mês passado, mas a corrente de comércio somou 39 bilhões e meio de dólares em janeiro. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial de janeiro. O tempo está passando e já temos o resultado completo de janeiro para compartilhar com você, telespectador. E para isso nós fizemos uma arte que foi preparada pela nossa equipe de produção. E o que ela nos mostra? Que tanto em janeiro, tanto as exportações quanto as exportações tiveram um crescimento muito parecido, algo em torno de 25%. E as exportações chegaram então a 19,6 bilhões de dólares. Por outro lado, as importações chegaram a 19,8 bilhões de dólares, gerando um déficit de cerca de 176 milhões de dólares. Lembrando que janeiro é um mês tradicionalmente deficitário e tem sido assim desde 2018. Inclusive, o déficit desse ano foi inferior ao déficit do ano passado. Qual a razão do crescimento das exportações em janeiro? Isso se deve especialmente ao setor agropecuário, que conseguiu praticamente dobrar as suas exportações, e o crescimento da indústria de transformação, que cresceu as exportações, que aumentou as suas exportações em 36%. Por outro lado, do ponto de vista da importação, A razão maior do déficit foi o aumento do custo das importações relacionadas ao setor extrativo. E aí, leia-se petróleo e gás, que como nós sabemos, no ano passado tiveram um aumento, todas as mercadorias desse setor, de cerca de 50% em dólares. A expectativa do setor privado é que esse ano tenha um superávit de cerca de 57,2 bilhões. Já o governo, pelo Ministério da Economia, tem uma expectativa de que esse superávit chegue a cerca de 70 bilhões de dólares. O mais provável é que o superávit desse ano chegue a algo em torno de 60, 61 bilhões de dólares. Lembrando a todos os nossos telespectadores que o fato de ter havido importações maiores que exportações em janeiro, ou seja, temos um déficit, não significa nada de mais. Pelo contrário, mostra que a economia está muito dinâmica, já que as importações são consideradas como um indicador do crescimento econômico também. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco, que tenha um ótimo dia.